Galera, sejam muito bem-vindos, prazer danado apresentar essa casa para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se impactar, porque a reforma retrofit que foi feita aqui, espetacular. Características da casa, terreno de 800 metros quadrados, com muitas árvores frutíferas. Por exemplo, um pé de graviola logo na entrada e já está carregado, galera. Olha, outra característica, chega mais, vou andando em direção à casa, é a proximidade com a praia. Estamos a 450 metros da praia, pertinho, da Praia Pé, inclusive, uma praia paradisíaca. A gente está falando da praia de Taipu. Muita tartaruga, areia branca, praia mansinha, muitos pióspedes, excelente para comer um peixinho frito. Boa praia, galera. E em frente aqui, nós temos o canal que divide Canguínas e Taipu. Ali também tem alguns bares. Eu gosto muito de vir aos domingos tomar um café da manhã. Além de ser delicioso, tem três garotos lá tocando músicas clássicas e tudo mais. Pô, espetacular. Começa o domingo com o pé direito. Com o pé direito, nós vamos começar nessa casa aqui também. Então, simbora, galera. Dá uma olhadinha, vê se eu estou exagerando em alguma coisa. Casa perfeita, galera. Identidade dela puxada para o cinza, muito cimento queimado, muitos detalhes planejados pelo arquiteto. Por exemplo, esse vidro na todas as paredes da sala deixou o ambiente muito mais claro, muito mais ventilado. Ficou um espetáculo. Vai naquela pontinha ali e filma para cá para você ver o tamanho dessa sala, galera. Tamanho dessa sala. Gigante. Sala boa para caramba. Teto todo trabalhado, muita iluminação. Bem bacana. Chega para cá. E daqui para lá, a gente tem a cozinha lógica. A gente faz toda a parte íntima. Então, a gente tem tetos flutuantes. A gente tem iluminação, ficou um espetáculo. Combina bem com o recipiente do chá de cozinha queimado. Mas ele tem um brilho e ele dá um conforto. Tantando descalço aqui, ele te dá um conforto. As portas bem trabalhadas, bem bonitas, puxadores lindos. Se a gente vier para cá, a gente tem a menor suíte. Dá uma olhadinha nessa suíte, ela é bem bonita. Trabalho de teto, bastante espaço, as janelas são grandes e com armários clarejados, lindos, belíssimos. Dá uma olhada nessa bancada, dá uma olhada nos azulejos utilizados aqui e um nicho gigantesco. Um nicho gigantesco. Aqui em frente, nós temos mais um quarto. Mesma pegada de banheiro, lindo. Bonito demais. E aqui a gente tem mais um quarto com armários. Os armários estão novinhos, a casa está novinha, cheirando a novo. Deve ter dois anos que foi feita toda essa modernização, todo esse reto. Aqui, vou deixar a suíte master por final, calma. Aqui nós temos um lavabo. E aqui nós temos uma cozinha. Mostra rapidamente aqui, mas eu já volto na cozinha. Volta pra cá. Calma. Aqui nós vamos na suíte. Falei pra vocês quatro suítes, galera. Essa suíte master, ela tem duas suítes dentro dela. Então imagine o tamanho, a beleza que ela ficou. Primeiro, espaçosa. Essa suíte está gigante. Aqui muitos armários. Você, que trabalha de casa, você que estuda de casa, vem dar uma olhadinha aqui. Você tem um escritório. E você tem um outro banheiro aqui. Lembra que eu falei que eram duas suítes aqui? Então, na realidade, dessas duas virou uma suíte master. Mas eu quero chamar a atenção pra esse banheiro. Olha que banheiro lindo. Ele é simples, elegante e bonito, galera. Trabalhozinho aqui meio que de 3D. Um branco glazed aqui. Muitos armários. Pia de sobrepor. Lindo, galera. Teto flutuante aqui. Então assim, todos os contos a gente tem alguns detalhes bem bacana. Isso tudo em cima de 800 metros quadrados de terreno. Deixa eu mostrar a cozinha pra vocês. Galera, esse ambiente aqui é um ambiente que a gente passa o máximo de tempo possível. Resenhando, comendo, enfim. É o coração da casa, digo sempre que é o mundo da casa. E essa cozinha aqui, de fato, merece que a gente fique o máximo de tempo dentro dela. Ela tem aqui uma churrasqueirazinha dentro da cozinha. Muita bancada e olha a largura dessa bancada. 1,5m mais ou menos, 1,20m. Cooktop com coifa. Muitos armários planejados. Ela mantém a identidade da casa puxada por cinza, puxada por clean. E um trabalho de iluminação bem legal. Gosto muito dessa cozinha. Até por conta disso aqui, galera. Tá chovendo. A gente fecha todas as portas. Tá um sol do jeito que tá agora. A gente abre esse vão aqui gigantesco. E entra muita ventilação, muita iluminação. Chega mais pra cá. Vantagem da casa de ter os 800m². A gente tem muito quintal lá na frente. A gente tem uma casa linear gigantesca. E a gente tem muito quintal aqui atrás. Por isso que eu chamei de mini sítio. Aqui, ó. Nós temos um banheiro externo. Muito lindo também. Muito lindo. A casa é muito linda, galera. Um carinho danado. Bem bacana. Bem legal. Olha só. Não parece um sítiozinho. Olha o poço aqui, ó. Coisa charmosa. Mas, na realidade, aqui é o maquinário da piscina, né? Mas chega pra cá. Muitas árvores petíferes. Acabei de comer muita cerola. Tem um pé de manga lá na frente. Tem outro pé de cerola aqui. Isso aqui faz um chá. Capim-limão, gente. Não dá pra sentir o cheiro. Mas é cheiroso demais. Isso aqui você faz um chá bem bacana. Lavanderia no cantinho da casa, completamente isolada. Aqui, você vai receber os seus hóspedes. E vai ver. Ele não vai querer ir embora, não. Ele não vai querer ir embora de um quarto, de uma suíte espetacular. Igual essa aqui. Pode ter certeza disso. É bela nem convidar. Imagina as crianças brincando aqui, ó. Balancinho. Enquanto vocês estão aqui resenhando, conversando, jogando um carteado. Comendo, batendo um papo, sendo feliz, que é o que desejo pra vocês. Ali nós temos um outro ambiente, um outro quartinho lá, como se fosse uma dispensa. Galera, é isso. Tenho certeza que você amou essa casa. Tenho certeza que você vai me chamar pra te apresentar essa casa pessoalmente. Vai ser um prazer te vender essa casa. Porque você vai morar muito bem. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.